Na BR-163, a cerca de 35 quilômetros de Rondonópolis, uma forte colisão envolveu este automóvel Siena e esta caminhonete. Os veículos se chocaram lateralmente após uma tentativa de ultrapassagem. O carro capotou diversas vezes, parando numa lavoura às margens da BR, totalmente destruído, a cerca de 50 metros de onde ocorreu a batida. Nele, estavam quatro pessoas, sendo três crianças. Na caminhonete, estavam um motorista e um passageiro. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Doutor, no momento em que o SAMU chegou ao local, qual era a situação? Primeiro carro, uma caminhonete, um senhor de 30 e poucos anos, com escoriações pelo corpo, um ferimento na parte posterior da cabeça e uma suspeita de fratura em membro superior de direita. Ele estava bem conversando, foi encaminhado ao hospital regional. No outro veículo, todas estavam bem, apenas apresentando escoriações leves. Doutor, um acidente grave, as vítimas, graças a Deus, saíram sem ferimentos graves. Um caso de vidas salvas, graças ao uso do cinto de segurança. Positivo. Conversando, inclusive, com as crianças que estavam no segundo veículo, todas reportavam que estavam usando cinto e isso preservou a integridade dos ocupantes dos veículos. Além das três crianças, uma de sete, uma de oito e outra de nove anos de idade, estava no Siena Branco Marta de Andrade Oliveira. Era ela quem conduzia o veículo. Na caminhonete, estava Dallas França Pinheiro. Ele tem 44 anos. Todos esses foram encaminhados aqui ao hospital regional. A nossa equipe de reportagem conversou ainda com um passageiro da caminhonete, que por sorte não sofreu ferimentos no acidente. A gente estava indo em sentido da Rodonópolis, aí a mulher perdeu o controle do seu veículo, e clodiu com o nosso. E a gente capotamos, ela também capotou lá. E meu parceiro sofreu um acidente um pouco mais grave, mas está tudo bem, já foi para o hospital. E é mais uma vez a mão de Deus na nossa vida.